Olá, senhoras e senhores, vamos para mais uma novidade da internet. Olha só, Ivete Sangalo e Cláudia Leite tomam providência, atitude deixe o público pássimo após acusações. Olha só o que foi que aconteceu, hein? Quem gosta e acompanha a cantora Cláudia Leite sabe exatamente o que a cantora passa com algumas comparações relacionadas à cantora Ivete Sangalo. Muitos fãs acham que as duas possuem uma certa rivalidade. Recentemente, a cantora voltou a sofrer sobre o assunto e não suportou ficar em silêncio e rebateu o comentário da internauta. Então vamos lá ver o que foi que aconteceu. Tudo que a Ivete tem, você inveja. Agora até os filhos. Só faltou ser gêmeos também. Escrever uma usuária das redes sociais. Irritada com a situação, a artista resolveu rebater o comentário. Porém, a loira usou um bom humor para rebater esse certo comentário. De todas as histórias bobas que já inventaram, essa foi a campeã e a vice-campeã. PS, nossos filhos foram considerados gênios do Axé. Vão dar aula no Havet sobre a máfia do Acarajé, ainda na infância. Inclusive farão um filme sobre tal genialidade. Disparou Cláudia Leite com bastante humor e brincadeiras. A loira e Ivete Sangalo resolveram acabar de vez com os boatos de rivalidade que existem entre as duas. E vocês que acompanham tanto a Ivete quanto a Claudinha, o que é que vocês acham? Será que realmente tem uma certa rivalidade por conta dos próprios fãs? Ou vocês acham que isso é tudo boato? Comentem aí a opinião de vocês e não esqueçam do like.